Olá, meu povo, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Humanas Cult. Eu me chamo Laurence e sou formado em História e confuso com o fronte oriental. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, um pouco da história desses países e outras curiosidades. Para isso, eu chamei o professor Marcelo Carreiro, que já participou aqui no episódio sobre Isaac Asimov e a modernidade. O professor, então, eu passo a palavra para que se apresente para o público que ainda não te conhece. Obrigado, Laurence. É um prazer voltar aqui no Humanas Cult e para falar de um tema muito mais ameno e divertido que ficção científica, que é a terceira guerra mundial. Então, calma, menos. A gente vai ver isso hoje. Brincadeiras à parte, deixa eu me apresentar. Eu sou historiador pela UFRJ, eu sou mestre pelo programa Pró-Defesa em Relações Internacionais, Segurança e Defesa, que é um programa que o Ministério da Defesa, lá no governo Lula, fez com as universidades do Brasil para criar pesquisadores de segurança internacional no Brasil, transformar civis em analistas de política internacional e de segurança internacional. Eu também tenho doutorado pela UFRJ e pela Freia Universitat de Berlim. Eu fui pesquisador convidado no Instituto Internacional de Pesquisas da Paz de Estocolmo, CIPRI, e fui professor do curso de Política e Estratégia Aeroespacial, CPEA, da Aeronáutica Brasileira, que é o curso de formação de brigadeiro. Hoje eu sou professor de História Contemporânea na Universidade Estadual do Paraná, Unespar, onde eu estou organizando o laboratório LabTempo para pesquisas no tempo presente, que é exatamente onde se encaixa perfeitamente o tema de hoje. E muito obrigado novamente por estar aqui com a gente. E você ouvinte, confere tudo isso e muito mais após os nossos recados. Eu quero frisar, desde já, que o nosso programa quer servir de ponto de partida dessa discussão, e aqui nós não temos tempo de discutir todas as nuances do tema. Por isso, na descrição do episódio, você encontra links e referências que utilizamos, bem como sugestões de leitura e outras mídias. Caso haja alguma divergência, erro ou omissão de nossa parte, você pode enviar um e-mail para humanascult.com ou mandar uma DM no Instagram, Facebook ou Twitter para nós. Tudo vai estar na descrição do programa, então é só ir lá para conferir. Certo? Então vamos lá. Olá, querido ouvinte do Humanascult, e obrigado por estar com a gente em mais um episódio do seu podcast sobre humanidade, escultura e mundo pop. Eu estou aqui nesse momento para pedir a sua ajuda para manter o Humanascult no ar. Sim, sim, nós somos um podcast independente no início da nossa empreitada. Nós temos algumas formas de financiamento. A primeira delas é o Padrim, onde você pode escolher um plano mensal e desbloquear metas e recompensas. Você também pode usar o PicPay, só procurar por arroba humanascult na plataforma e você irá encontrar os nossos planos. Se você não quiser se comprometer com nenhum plano, pode doar também através do Pix. A nossa chave é o e-mail humanascult arroba gmail.com. Por último, mas não menos importante, qualquer compra na Amazon através do nosso link gera uma comissão que nos ajuda demais. Todos os links estarão na descrição do episódio. Entre também no nosso grupo de ofertas do WhatsApp. Se não puder fazer parte dos planos, mas quer ajudar o podcast mesmo assim, basta compartilhar com o máximo de pessoas que você conheça, compartilhar nas redes sociais e marcar o nosso arroba humanas.cult. Já segue a gente lá no Instagram, Facebook e Twitter e simbora para mais um episódio. Bem, já que temos a honra de ter um especialista na casa, eu acho que a gente pode iniciar esse papo podendo falar um pouquinho sobre a história da região. Então me conta, como é que foi a relação da Rússia e os países ao seu entorno durante o século XX? E esse recorte é específico por causa da Revolução Russa de 1917, ouvinte? Olha, eu acho que é hora de ser historiador. A gente tem que voltar no recorte temporal muito anterior ao século XX para começar a entender esse embrulho. E eu acho que o marco histórico apropriado, a gente começar a falar de Ucrânia e Rússia, na verdade é o século IX, não é o século XX. Então obviamente eu não vou fazer aqui uma longa preleção sobre todo esse período histórico. Mas o século IX é fundamental porque aparece o Rus de Kiev. O Rus de Kiev é um reino que vai ser uma federação de vários reinos, mas ele vai ser unificado com um reinado só. E ele vai ser o maior estado na Europa nessa época. Vai estar ali nas margens do Império Bizantino. E é nessa civilização eslava, ali da onde hoje é a Ucrânia, pegando os países bálticos ali, limítrofe, que você vai ter o berço da civilização russa. Porque é essa galera, por isso que chama Rus de Kiev, é o povo russo, daí que vem Rússia, Bielorrússia, Belarus hoje, daí que vem esse gentílico desse povo. E eles vão se expandir para o Oriente, passando Volga, indo até os Urais, e depois se expandindo depois dos Urais, formando o Império Russo. Mas ali é o ponto de origem da civilização russa. É de lá, por exemplo, que eles vão pegar a religião do Império Bizantino, que eles vão ser católicos ortodoxos. É ali que vai ser criado o alfabeto russo. É ali que vai ser criado boa parte do folclore russo, das vestimentas russas. Mas lá é o berço. E o russo de Kiev, a capital é Kiev. Depois vai se transformar no Império Russo. Lá pelo século XIII, tem uma invasão mongol, vai destruir o russo de Kiev, mas o Império Russo vai seguir. Ali vai ser o ponto inicial. É uma história conturbada. Tem o grande cado da Lituânia, tem a invasão dos mongóis, dos otomanos. Afinal, são milênios, mais de um milênio de história ali. Então, você imagina a confusão do século IX até o século XIX. Mas eu acho que um bom ponto para pegar, sabendo-se desse início, é o início da Primeira Guerra Mundial. No início da Primeira Guerra Mundial, não existia o Estado da Ucrânia. Como é que funcionava aquela região? A parte ocidental da Ucrânia era do Império Austro-Húngaro. Estava dentro do Império Austro-Húngaro. E a parte oriental, onde está, etnicamente, os russos, onde teve esse início da civilização russa, era a parte do Império Russo. Como vocês sabem, na Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro foi inimigo do Império Russo. E sim, o Ocidente da Ucrânia lutou contra o Oriente da Ucrânia. Isso é muito interessante, porque demonstra uma divisão territorial que fica evidente já nessa época. O Ocidente é uma coisa, o Oriente é outra. Acabada a Primeira Guerra Mundial, existe até uma tentativa de unificação dessas duas Ucrânias, da Ucrânia Ocidental e da Ucrânia Oriental. é a República Ucraniana Popular Ocidental, que era parte do Império Húngaro, e a República Ucraniana Popular, que era parte do Império Russo. Isso vai ter uma vida curtíssima, vai cair numa guerra civil, e ela vai ser desmembrada. Boa parte da Galícia, que é um território da Ucrânia Ocidental, vai passar para a Polônia, e a Ucrânia em si vai virar uma república. Lenin cria a República da Ucrânia, já dentro do contexto da Revolução Russa. E aí ela fica pela parte da União Soviética. Essa guerra civil da Ucrânia também é um ponto histórico de interesse. Não foi só o Oriente Russo, de origem étnica, cultural russa, contra o Ocidente, que estava mais ligado ao Império Austro-Húngaro. Tinha também até um exército anarquista no Sul. E estava dentro do contexto da guerra civil que vai se seguir a Revolução Russa. É nesse período, inclusive, que boa parte da imigração brasileira, da imigração da Ucrânia para o Brasil, acontece. A gente tem aí que na década de 20, mais ou menos 50 mil ucranianos migraram para o Brasil, especialmente aqui no Paraná. dessa confusão interna na Ucrânia. E na guerra civil russa, esse território dividido, já historicamente dividido, etnicamente bem dividido, culturalmente bem dividido, vai ter um papel fundamental na guerra civil russa. Os brancos vão se localizar no Ocidente da Ucrânia. E os vermelhos, os bolcheviques, vão estar na parte oriental da Ucrânia. Então, vai ser um momento de choque maior na guerra civil soviética, esse território, devido a essa divisão do território ucraniano. Logo depois de encerrada a Revolução Russa, de derrotado finalmente as forças conservadoras do Império Russo e acabada a guerra civil, você tem a questão da quebra de produção agrícola em toda a União Soviética, na qual a Ucrânia não vai ser exceção. Você pegar a terra de um fazendeiro que sabe plantar e você dividir essa terra para 100 pessoas é muito bonito, é muito legal, mas se essas 100 pessoas não saberem plantar. Você tem uma queda de produção, isso é típico de coletivização de fazenda. Vai acontecer na Ucrânia, vai acontecer em outros lugares da União Soviética, uma fome incrível. No Cazaquistão, na Sibéria, mas também na Ucrânia. E na Ucrânia em especial. E aí é o tal do Rolodomor. O Rolodomor é um evento histórico de fome de fome extrema onde os números são completamente imprecisos de quantas pessoas morreram. A gente fala de entre 1 milhão e 10 milhões de pessoas. Tem alguns mais exaltados que falam até em 30 milhões de pessoas. Ou seja, ninguém sabe o número. O fato é que, certamente, Stalin, quando viu os ucranianos passando fome, lembrou da Ucrânia Ocidental, lembrou da guerra civil, lembrou dos brancos, e certamente não se entusiasmou para ajudar ninguém. O primeiro que era o Stalin. E o segundo que era um lugar que, na cabeça do Stalin, tinha um histórico de traição à União Soviética. Então, de fato, isso vai marcar muito a consciência nacional do Ocidente, da Ucrânia, e vai ser mais um ponto da força anti-soviética, da anticomunista da Ucrânia Ocidental. E aí, veja, quando a Alemanha nazista invade, faz a operação barbarossa e vai para cima da União Soviética, ela passa pela Ucrânia. E na Ucrânia, na parte ocidental da Ucrânia, na Galícia e em outras regiões, eles são soldados como libertadores nacional. Os ucranianos do Ocidente, do Oriente não, mas do Ocidente, vão ser entusiastas da presença nazista. Inclusive, eles vão colaborar com o esforço de guerra nazista contra a União Soviética. Eles vão ser voluntários para batalhões do Exército, da Wehrmacht, vão participar da polícia auxiliar para organizar internamente o território e vão formar uma divisão de voluntários da SS, que é a Divisão Galícia. Então, são pessoas realmente comprometidas com o anticomunismo e nazistas. Obviamente, quando acaba a guerra, vai acontecer o contrário. A Ucrânia Oriental vai receber as tropas do Exército Vermelho como libertadoras e vão para cima dos colaboracionistas, de novo nessa dinâmica de conflito interno entre o Ocidente e o Oriente da Ucrânia. O que eu estou marcando aqui? Uma longa divisão territorial e identitária entre o Ocidente e o Oriente. quando acaba a União Soviética em 1991, essa divisão não explode igual na Iugoslávia. É feito, inclusive, o famoso tratado russo-ucraniano de amizades, que a Ucrânia se compromete, por exemplo, a não pegar as armas nucleares soviéticas que estavam em seu território e se mantém ali aliada a Moscou. Então, a gente está falando aqui de um longo processo de divisão cultural de um país que, na verdade, não existe. Ele vai ser criado forçosamente no início do século XX, com o resultado da divisão territorial da Europa depois da Grande Guerra, mas marcantemente com essa divisão interna entre o Ocidente e o Oriente. Esse que é o ponto que a gente tem que entender hoje para perceber essa dinâmica de conflito interno da guerra civil da Ucrânia. Eu queria te perguntar especificamente sobre esse processo digamos assim artificial de criação da Ucrânia. Como que ele acontece? Como que esse processo ele se dá? Por que que se constitui ele depois do final da Primeira Guerra Mundial? Por que que aquele território ele se constitui como a Ucrânia? Por que que não há uma divisão, uma subdivisão entre diferentes partes do território que acompanhe então esses processos culturais, esses processos sociais das pessoas? Houve. A Ucrânia ela perdeu o território. A Galícia Ocidental vai passar para a Polônia, a Moldávia no Sul vai se tornar um país independente, há um recorte territorial. Os próprios países bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia também vão se tornar países independentes, ainda que depois estejam dentro da União Soviética. mas a sua pergunta, Laura, se toca num outro ponto que aí é um ótimo motivo para debate. O direito à autodeterminação dos povos que vai aparecer exatamente no contexto da Grande Guerra. Cada povo merece ser o Estado. Essa é uma invenção muito recente. É da Grande Guerra. É do Wilson, do Wilson, presidente americano. E só deu merda. Só deu merda porque é muito difícil você encontrar um povo só dentro de uma fronteira. Nem nos Estados Unidos. Isso era possível nos Estados Unidos porque em 1910, 1920 se esqueciam das nações indígenas. Ninguém falava disso. Se esqueciam das populações negras e suas perspectivas culturas no plural. Então era muito fácil vender para um grupo de brancos, anglo-saxões e protestantes que só havia uma homogeneidade no território dos Estados Unidos. Mas não é verdade. Nenhum país tem isso. Nenhum Estado tem isso. Nem a França, nem a Alemanha e muito menos a Ucrânia. Essa ideia foi perigosa porque basicamente a ideia de autodeterminação dos povos acabou com um conceito anterior que era do conserto europeu que garantiu a paz na Europa durante todo o século XIX e início do século XX que é a convivência do heterogêneo. O que é o Império Austro-Húngaro que é se tornar Austro-Húngaro-Ucraniano? Diferentes nacionalidades podem conviver sob o mesmo arranjo administrativo. Você fazer uma purificação administrativa dando Estado só para um povo é convidar a rearranjos de fronteiras e a brigas externas e, em último caso, em genocídio. Porque essa galera que mora muito tempo aqui vai ter que morrer, vai ter que limpar. E limpeza étnica é o que você viu a partir da implantação dessa doutrina do Woodrow Wilson de um povo, um Estado. O exemplo mais claro disso é território europeu mesmo e a implosão da Iugoslávia. O que foi a implosão da Iugoslávia? A gente está vendo agora o mesmo processo na Abkásia. Então, abundam exemplos desse tipo. E olha, não é de hoje que nós vemos notícias e reportagens sobre a atuação da Rússia nesse território. Recentemente, em idos de 2014, a Rússia anexou o território da Crimeia, o que foi visto como completamente ilegal por vários países do Ocidente. E a Ucrânia até hoje não reconhece essa anexação. Será que você poderia comentar um pouquinho sobre esse processo? Olha, a independência do Kosovo da Sérvia, o Kosovo era um pedacinho da Sérvia, ele vai se declarar independente em 2008. explica muito. Então, eu vou falar do Kosovo por isso. O Kosovo foi uma manobra na Assembleia do Kosovo, não da Sérvia, mas na Assembleia do Kosovo. Foi uma manobra de votação onde os delegados da Sérvia não votaram e foi unânime a votação da Assembleia do Kosovo sem os sérvios para fazer a Declaração de Independência. Os Estados Unidos e a Europa correm para reconhecer a independência do Kosovo. A Rússia não reconhece. O Brasil não reconhece o Kosovo. De 97 estados, de 193 estados da ONU que só reconhecem o Kosovo. Então, 50% dos estados da ONU reconhecem o Kosovo. A gente tem um histórico em diplomacia, em direito internacional, o reconhecimento é fundamental para o Estado existir. Não adianta você levantar a cabeça e falar agora eu sou livre. Os outros estados precisam reconhecer você como livre. Outro problema de... Falam da votação da Crimeia. A gente tem problemas de votação aqui do lado. A OEA se meteu na Bolívia em 2019 e falou de irregularidades da eleição que garantiu a vitória do Más a partir do Evo Morales que reconduziria ele para um outro mandato. Essa declaração da OEA não tinha base alguma e foi a desculpa para um golpe de Estado. O Evo Morales caiu foi colocado no governo golpista por conta dessa intromissão externa que foi falar que a votação foi viciada e não foi. A gente sabe disso. A evidência e a fonte. A Crimeia não foi anexada por ninguém. É importante saber disso. A Crimeia não foi igual ao Kosovo que de repente os que interessavam se trancaram levantaram a mão e falaram é unânime somos independentes. A Crimeia não fez isso. A Crimeia fez um referendo cujas opções eram duas continuar com uma região autônoma da Ucrânia ou entrar para a Federação Russa. Isso já do contexto de esfacelamento interno da guerra civil lá em 2014. a gente vai falar disso daqui a pouco. Vou falar especificamente do processo de votação do referendo da Ucrânia. O referendo não teve observadores externos. Os Estados Unidos não mandou para lá alguém para ver. Ninguém foi acreditado para acompanhar. Nem o governo da Ucrânia enviou representantes para acompanhar o processo de votação na Crimeia. Nem a União Europeia nem a OSCE Organização de Cooperação de Segurança da Europa. Nem a ONU mandou observadores. E é aquela região que é historicamente russa e o berço da civilização russa. Os resultados oficiais é de 97% de comparecimento no referendo. Perdão, 97% votaram a favor de participarem da Federação Russa e o comparecimento foi de 83%. Então, é legítimo, sonoro a participação popular. O que a gente tem é que as potências ocidentais denunciam que foi um processo viciado sem, repito, falam isso sem ter tido nenhum observador em campo na Crimeia. só pela ideia de que se fizeram isso deve ter coisa errada. O que não é uma maneira interessante de avalizar a realidade. Mais interessante ainda é que o Gallup e o Pew Research Center são duas instituições de pesquisa de renome mundial fizeram pesquisas posteriores de opinião pública na Crimeia para ver se batia o apoio popular com o do referendo. Batia? Era compatível. E se você entende um pouco da história da Ucrânia que eu acabei de falar um pouquinho minúsculamente aqui o resultado não é algo estarrecedor. Faz sentido dada a construção histórica do Estado Ucraniano e dado o Rostkiev dado que ali é o berço da civilização russa. Então carece de evidência real na manipulação desse referendo. Quando você fala anexação parece que a ideia de anexação é algo ilegal e humano militar. Alguém foi lá botou tanque e conquistou. Não foi isso. Mesmo que você fale que esse referendo foi viciado e não valeu e tal chamar de anexação dá um peso que a palavra não deveria ser empregada nesse sentido. Não houve tropa tomando o território ucraniano mesmo que a votação seja fraude. Mas como é que acontece depois da votação? E a Rússia já tinha se comprometido assim que saísse a votação a Rússia correria para resolver a situação ilegal da Ucrânia senão ela ficaria num vácuo. Ela acabou de falar que a Crimeia não faz parte da Ucrânia e a Rússia não aceita e não faz nada. Então ela viria um vácuo no direito público internacional. Então a Rússia se mexe para fazer valer esse referendo. E a Duma o parlamento da Rússia aceita a Ucrânia como seu novo membro federado no final do mesmo mês um ou dois dias depois no final de março de 2014 acho que se não me engano é dia 17. A votação no dia 16 no dia 17 a Duma já faz a votação aceita a entrada da Crimeia na Federação Russa e logo logo Putin promulga essa decisão da Duma. Então veja ainda passa pelo parlamento russo da Federação Russa. A Assembleia Geral responde a esse evento novo da política internacional que é um pedaço de um território não se declarar independente mas fazer a ascensão a outro estado uma coisa de um direito internacional raríssima. Então a Assembleia Geral se reúne e com a diplomacia ocidental é costurado uma resolução que vai considerar inválido o referendo da Crimeia. Essa resolução passa com 100 votos dos 169 membros da Assembleia Geral. Mas muita gente se absteve. Poucos votaram não poucos foram negativos a Rússia Venezuela acho que 10 estados votaram negativo mas muitos se abstiveram. O Brasil inclusive vou repetir o Brasil não condenou o processo de entrada na Federação Russa da Crimeia. Essa resolução é a resolução 68 barra 262 está lá nos arquivos da ONU mas é uma resolução da Assembleia Geral ela tem um poder político ela não faz nada. Quem pode fazer alguma coisa considerar ilegal botar tropa fazer alguma reação real a esse evento seria o Conselho de Segurança no Conselho de Segurança você tem a própria Rússia que não deixaria isso passar. Então foi um ato político simbólico no qual o Brasil não participou o Brasil ficou alinhado a Rússia. E outra coisa que eu queria te perguntar sobre então esse recente conflito aquilo que está passando na televisão agora no começo do ano de 2022 sobre esse recente conflito entre a Rússia e a Ucrânia é uma rixa recente ou é uma rixa do passado como que é quais são esses interesses russos no território ucraniano? Bom a gente já viu aqui a longa história de criação dessa divisão da Ucrânia entre leste e oeste entre oriente e ocidente ucraniano de diferença étnica linguística cultural mesmo isso fica muito evidente essa divisão entre oriente e ocidente da Ucrânia ela começa a ficar começa a ser um problema a partir de 2010 quando você tem a eleição do Viktor Yanukovych e se você pega o mapa da votação dessa eleição para o presidente você vê claramente a mesma divisão então o Yanukovych ele vence no ocidente da Ucrânia com uma proposta de aproximação com a União Europeia ele perde descarradamente ele perde e feio na parte oriental da Ucrânia mas no total de números ele vence e aí ele coloca afinal a plataforma de eleição dele era uma aproximação com o ocidente ele coloca em prática ele começa a se aproximar da União Europeia ele começa a se aproximar da OTAN ele começa a ocidentalizar a Ucrânia nesse sentido de colocar no clube da Europa e sair desse tratado de amizade que eu falei de 97 com a Rússia veja não é área de influência depois eu falo ainda mais mal disso mas não é área de influência tinha um tratado ali até para coordenar as tropas russas que estavam em território ucraniano o arsenal nuclear russo que estava em território ucraniano era uma coisa que tinha que acontecer até para segurança global não é pouca coisa e com a eleição do Yonokovic você tem uma virada política da Ucrânia em vez de estar olhando para Moscou agora está olhando para Bruxelas obviamente a Rússia não ia ver isso parada não só porque ela tem origem cultural na Ucrânia não só porque é uma região estratégica não só por um monte de coisa mas também pelo próprio tratado de 97 o tratado russo-ucraniano de amizade e aí o Putin pressiona o Yonokovic para em vez de ele assinar um tratado em vez de ele se aproximar da União Europeia ele se aproximar de Moscou de voltar para 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 a área de influência de Moscou e aí o que acontece é que o Yonovic depois de muita tensão interna na Ucrânia ele rejeita o tratado com a União Europeia e assina um tratado de aproximação com a Rússia aquela população ucraniana no ocidente da Ucrânia que votou no Yonokovic que era parte do Império Austro-Húngaro que não é que não é russo que não é russa que tem outra língua essa galera vai para as ruas ela vai denunciar um golpe nas suas esperanças de se tornar uma nação livre ocidental europeia e aí você tem a Praça Maidan que todo mundo conheceu em 2014 a Praça Maidan ela começa com uma manifestação dessa galera pressionando uma aproximação com a Europa e o Yonokovic ele usa força para dispersar a galera dá errado dá muito errado isso atiça a participação de todo mundo contra o governo e você tem uma crescente um espiral crescente de violência que vai dar numa guerra civil o Yonokovic foge para a Rússia no meio dessa confusão e aí a guerra civil obviamente se explode na Ucrânia quando a guerra civil da Ucrânia explode é exatamente quando a Crimea vai falar opa, vou embora e faz o referendo dela antes que agora forcem a Crimea a ser parte da União Europeia eles já não votaram no Yonokovic já eram contra esse projeto já são o berço da civilização russa então claro eles iam fazer alguma coisa e de fato fizeram é o referendo que é tão colocado como sendo uma fraude mas faz sentido não é para quem você conhece a história de novo quem conhece a história da Ucrânia faz sentido e aí logo depois da Crimea fazer isso a Crimea faz essa movimentação toda em março de 2014 em abril outras duas regiões da Ucrânia vão fazer a mesma coisa são as regiões que se fazem fronteira com a Rússia Dutnesk e Lukánsk que formam uma região chamada região do Donbass ela se autoproclama independente e aí como eu falei do Kosovo independência é você falar que é independente não faz nada é os outros reconhecerem você como independente que faz alguma coisa ninguém reconheceu a independência de Dutnesk e Lukánsk nem a própria Rússia reconheceu exatamente na Crimea tinha um processo legítimo que foi o referendo lá não lá houve uma declaração de independência já no contexto de guerra civil não só bom eu falei que ninguém reconheceu a independência de Dutnesk e Lukánsk Minto um lugar reconheceu que foi Ossetia do Sul só até hoje Dutnesk e Lukánsk ficam tão aterrorizados com isso que eles largam a independência eles formam uma confederação eles vão chamar de confederação da Nova Rússia Nova Rússia agora vira um novo estado que é o estado que pegaria todo o resto da fronteira da Ucrânia com a Rússia de novo nem a Rússia reconhece isso até hoje mas a Rússia ajuda esse processo de independência porque no contexto da guerra civil o que vai ser a guerra civil vai ser o ocidente contra o oriente vai ser essa divisão histórica da Ucrânia brigando num conflito armado quem é que vai armar a parte que fala russo que é o berço da Rússia e que não queria participar da Europa a Rússia e quem é que vai armar o ocidente da Ucrânia apoiar dar empréstimo e fazer o possível para fazer de vilão a Rússia nesse processo de desintegração territorial a União Europeia em muito maior escala a diplomacia americana para complicar ainda mais esse processo teve o avião da Malaysia que vai ser abatido julho de 2014 é um avião da Malaysia não é da Malásia não tem nada a ver com isso ele sai da Holanda ele sai de Amsterdã do aeroporto de Schiphol enquanto ele está sobrevoando exatamente essa região da Novorossia desse estado que eles querem fazer na fronteira com a Rússia esse avião é abatido ele é abatido indo para Kuala Lumpur e morre todo mundo são 298 mortes é muita gente e é de um voo civil que é abatido e aí começa um jogo de empurra foram os rebeldes independentistas não foram as tropas do ocidente de Kiev e o que a gente tem hoje mais ou menos é a investigação holandesa a Ucrânia cede a investigação para a Holanda e a investigação holandesa é que foram separatistas sim que com um míssil terra-ar abateram a aeronave achando que era uma aeronave militar pegaram até uma gravação de telefone celular da galera falando isso falando puta merda fiz merda acho que abati um avião civil caraca como é que tu fez isso Dmitry tem um áudio nos autos então ficou meio evidente mas primeiro foi um erro e segundo indica a participação russa equipando essa galera ainda que eles não reconheçam a independência nessa região inclusive agora no final do ano passado em novembro dezembro do ano passado a promotoria holandesa pediu a prisão perpétua à revelia porque eles não foram lá para ver o julgamento dos três dos quatro condenados são três russos e um ucraniano esses três russos são chefes dessas forças rebeldes da região do Dombás estão julgados à revelia não está ainda resolvido o processo mas mostra como é que é a confusão disso e vejam o governo que vai se formar na Ucrânia depois dessa confusão de guerra civil as coisas começam a estabilizar e o governo da Ucrânia vai condenar o presidente Yanukovitch que é aquele fujão que falou que ia ser europeu e depois falou que ia ser rússia causou a guerra civil e fugiu para a Rússia o governo ucraniano vai condenar ele também a revelia a 13 anos de prisão por alta traição então ele nem pode mais pisar isso mostra a relação da Rússia não só no que está acontecendo hoje mas em outras frentes dentro da Ucrânia outra coisa que eu acho fundamental para entender o processo de agora lembra aquele tratado que eu falei lá de 97 o tratado russo-ucraniano de amizade ele era renovado a cada 10 anos e sempre foi renovado chegou em 97 chegou em 2017 a Rússia iniciou o processo de renovação desse tratado veja já com a Crimea parte da federação russa e a Ucrânia decidiu não renovar esse tratado esse tratado era importante esse tratado tem um trecho por exemplo que fala que as partes do tratado ou seja a Ucrânia e a federação russa se comprometem a não se invadirem e não declararem guerra e é a Ucrânia que decide não renovar o tratado são sinais que a Rússia vai entender como um recrudescimento uma hostilidade da Ucrânia com a Rússia isso foi em 2017 em 2019 o presidente Poroshenko o novo presidente da Ucrânia ele consegue passar uma emenda à constituição da Ucrânia aonde ele coloca como meta do estado ucraniano na constituição da Ucrânia entrar na União Europeia e na OTAN está na constituição da Ucrânia isso em 2019 então é evidente pelos fatos que a Ucrânia veio hostilizando a Rússia até porque na região do Donbass as coisas se estabilizaram com a ajuda russa sim dando arma treinamento etc mas a região separatista do Donbass não formou um novo estado mas também a Kiev não manda lá e as coisas estavam bem assim quem vem mudando o quadro de estabilidade é o governo de Kiev é a parte ocidental da Ucrânia com o apoio da Ucrânia eu vou voltar para falar dos interesses russos na Ucrânia para oferecer uma coletânea de justificativos de interesses russos na Ucrânia tem o ponto identitário o ponto cultural e seis pontos geopolíticos vamos destraçar vamos ver os detalhes de cada um desses pontos o ponto identitário é que são russos são etnicamente russos esse pessoal que mora nessa região dentro da Ucrânia é dentro da Ucrânia ah que loucura onde é que se viu isso será que tem outro lugar assim aqui do lado na questão dos dos brasiluguaios por exemplo vocês sabem que toda toda fronteira do Paraguai é tomada por proprietários rurais brasileiros o que é um problema geopolítico considerável o Paraguai não tem mais administração da sua fronteira com o Brasil a gente não fala disso porque a gente afinal é brasileiro nós somos imperialistas e que se damos Paraguai mas está lá esse tipo de ocupação de fronteira étnica não é exclusividade da Ucrânia mas existe na Ucrânia é um ponto cultural imagina se o Brasil hoje a diplomacia brasileira deixaria o governo paraguaio eliminar essas fazendas brasileiras na faixa de fronteira Brasil-Paraguai claro que não mesmo que eles não sejam brasileiros já há duas gerações mas são famílias brasileiras a diplomacia brasileira não ficaria à toa vendo isso acontecer a mesma coisa na Rússia o Estado russo seria desmoralizado se deixassem russos étnicos serem atropelados em qualquer outro lugar então a questão étnica o ponto identitário é relevante estão preocupados com a parte ocidental da Ucrânia não porque lá não tem russo lá tem etnicamente lá tem ucranianos mas a parte oriental sim então o ponto identitário muito claro o ponto cultural estou diferenciando aqui identitário e cultural o ponto cultural é que a Ucrânia de novo é o berço da Rússia é de lá que saiu a cultura russa do ruso de Kiev a gente não tem paralelo aqui mas não dá para falar é algo semelhante mas a identidade de um estado inteira a origem de um estado inteira veio diretamente de outro não é nem compatível o caso do Brasil e Portugal é uma coisa ainda mais profunda os laços são mais os laços culturais são ainda maiores religiosos também com a igreja ortodoxa então o ponto identitário e o ponto cultural estão aí o ponto geopolítico e aí geopolítica eu queria fazer um parênteses rápido geralmente a imprensa usa o termo técnico geopolítica quando quer falar na verdade de política internacional o que é uma porcaria confunde muito geopolítica não são coisas que acontecem no mundo geopolítica para ser preciso são eventos políticos que acontecem por conta da geografia é a geografia que dita esses eventos então isso é muito usado em estratégias de segurança internacional os historiadores não gostam muito desses determinismos da geografia mandar em processos mas existem aqui alguns pontos de território seis que eu acho que vale a pena apontar dos interesses russos na Ucrânia o que a Rússia se importa com a Ucrânia ainda em identidade além da cultura tem seis elementos estratégicos aqui vamos colocar primeiro o norte da Ucrânia está a uma distância de cuspe de Moscou a fronteira norte da Ucrânia que está na sua parte oriental na sua fronteira mais ao norte ela chega a mais ou menos 460 quilômetros de Moscou 460 quilômetros é tão pouco que a distância entre o norte e o sul do Paraná para a gente ter um termo comparativo a outra fronteira ali da região dos países bálticos ali todos os países bálticos Estônia, Letônia, Lituânia ali a fronteira é muito maior para Moscou não parece quando você vê a projeção de Mercator mas quando você mede no Google Earth você vê facilmente isso então esses países bálticos da distância para Moscou são mais de 600 quilômetros do norte da Ucrânia são só 460 quilômetros o que quer dizer isso? quer dizer que se você põe um míssil balístico intercontinental no norte da Ucrânia o míssil balístico intercontinental ele viaja a 7 quilômetros por segundo quer dizer que mais ou menos em 65 segundos esse míssil nuclear explode em Moscou tudo bem não é bem assim quem conhece o míssil balístico intercontinental vai falar não, tem a parábola do míssil no ICMB ele tem que subir na atmosfera para depois descer ele vai lá em cima e aí muda o tempo tá bom mas vamos ver outros tipos então essa parábola poderia ser pega por um sistema antimíssil e os russos tem um bom sistema antimíssil o A-135 que pegaria esse tipo de vetor mas se fosse outro tipo de míssil o míssil de cruzeiro o míssil de cruzeiro pode levar uma ogiva nuclear o míssil de cruzeiro ele vai muito mais devagar ele vai a 800 km por hora ele vai demorar 30 minutos 35 minutos para chegar em Moscou alguns chegam em 30 25 30 minutos também não dá tempo de fazer muita coisa 30 minutos dá tempo de detectar no radar de alguém correr para o caça só mesmo sistemas antimísseis automáticos já teriam um problema em pegar um ataque desse jeito e a gente tem os mísseis hipersônicos que viajam numa velocidade de 5 vezes a velocidade do som chegam a 6 mil km por hora que aí se ele subisse na fronteira da Ucrânia com a Rússia ele chegaria em 3 segundos em Moscou não daria para gritar A! e mesmo que você esqueça os mísseis só pense em tropa só em infantaria a distância é muito pequena para uma marcha se começarem a marchar de madrugada até o sistema de defesa russo pegar até mobilizar até fazer uma contra-ofensiva você tem de novo a operação barbarossa de 41 com a Alemanha nazista invadir a União Soviética então essa distância muito curta da fronteira do norte oriental da Ucrânia com Moscou é uma preocupação isso tem que ser entendido isso é dado pela geografia nada vai mudar isso está lá outro ponto geopolítico de profunda atenção a Ucrânia pode cortar o território russo se a Ucrânia mandar suas tropas para o leste e invadir o território russo em 470 quilômetros elas destacam o sul da Rússia do Cáucaso elas chegam elas podem chegar até o Mar Cáspio acabando com o sul da Rússia todo o sul da Rússia pode ser cortado numa invasão rápida a partir de território ucraniano e aí ele perde a Rússia perderia o seu acesso ao Mar Negro perderia a base de Sebastopol no Mar Negro e dois distritos inteiros da Federação Rússia ficariam desconectados do território russo não daria para defender o distrito do sul da Rússia que tem 16 milhões de pessoas quase 500 quilômetros quadrados é enorme e o outro distrito que é o norte do Cáucaso que tem 9 milhões de pessoas 170 quilômetros quadrados que é onde fica a Chechnya onde teve já a guerra da Chechene então imagina você corta esse território da Rússia e os chechenos ainda apoiam as forças invasoras como libertadoras acabou para a Rússia não há possibilidade de retomar do território o que se chama de feito é cumprir fez e acabou não tem mais o que fazer de volta além disso é exatamente essa região essas duas regiões da Rússia o sul da Rússia e o Cáucaso o norte do Cáucaso que são produtoras de gás tem pouca produção de petróleo mas especialmente de gás então é uma região com muita gente muito território e também rica afetaria o funcionamento do Estado Russo perder esses territórios e aí a gente chega no terceiro ponto geopolítico de atenção da Rússia na Ucrânia que são os gasodutos que aí todo mundo fala hoje a Rússia é essencial para o sistema energético europeu o gás que a Rússia exporta para a Europa é fundamental na matriz energética dos países da Europa Ocidental e eu vou dar números para deixar como é que isso é grave 60% da matriz elétrica da Alemanha vem do gás russo 40% da eletricidade da Itália vem do gás russo 70% da Polônia vem do gás russo as principais economias portanto da Europa estão ali presas na sua produção de eletricidade a chegada de gás russo através da Ucrânia nem são os países que mais usam o gás da Ucrânia na sua matriz energética a Áustria por exemplo 100% da energia austríaca vem do gás russo na Lituânia mais de 80% na Hungria mais de 70% então tirando um gasoduto que passa pelo Mar Báltico tomando Polônia o norte da Alemanha que é o Nord Stream praticamente toda a Europa é abastecida através da Ucrânia passam quatro gasodutos russos levando gás russo do Cáucaso russo através da Ucrânia vou citar os nomes que também é interessante ver os nomes chama Brotherhood o primeiro Soyuz o segundo Progress o terceiro e o quarto chama Rota Romena porque no final ele passa pela Ucrânia e desce para a Romênia ao sul alguns datam até da própria União Soviética por isso o nome Soyuz Brotherhood simbolizando aí a união dos dois estados e mais tem um histórico de disputa entre a Ucrânia e a Rússia sobre esses gasodutos desde o fim da União Soviética tem uma briga entre a Ucrânia e a Rússia sobre o preço que a Rússia paga para esse gás passar pelo território ucraniano e quanto a Rússia cobra na tabela para a Ucrânia usar parte desse gás e essas disputas especialmente a partir de 2005 só se intensificaram o que também explica uma preocupação da Rússia com isso mais de uma vez o governo de Kiev fechou o registro e falou a Alemanha não vai mais receber gás até a Rússia rever o preço para a gente e já foi feito o contrário também o Putin também já fechou todo o gás da Ucrânia para pressionar para uma revisão de preços no consumo ucraniano então os gasodutos são uma região de interesse observa aqui eu falei que as economias na geração de energia dos Estados Europeus dependem do gás russo nos gasodutos tem uma dependência da Europa como compradora desse gás mas por outro lado também tem uma dependência da Rússia como vendedora desse gás mas se esses gasodutos esses quatro gasodutos forem explodidos amanhã além de toda a agressão além de todo o problema econômico a Rússia não vai ter para quem vender esse gás que ela tira dos poços do Azerbaijão do Azerbaijão da sua produção no sul da Rússia no Cáucaso então há uma simbiose ali nos últimos tempos já desde 2005 quando começa essa briga por preço a Europa tenta se desvencilhar do gás russo especialmente a Alemanha mas a Alemanha sofreu um outro processo histórico com a Merkel e os verdes no poder que focaram na diminuição do poder eletronuclear geração com usinas nucleares de eletricidade e aí quando você não gera eletricidade de fonte nuclear você vai gerar da onde? aí voltou o gás russo então por isso que vocês veem que a Alemanha é a menos agressiva em toda essa conversa com a Rússia não é ela que busca a solução os outros estados até menos mas a Alemanha em específico ela sabe desse calcanhar de Aquiles que ela tem um outro motivo geopolítico a Crimeia agora a Rússia é um esclave russo o que é um esclave? é quando você tem um território cercado por um outro estado então a Crimeia ela está cercada por todos os lados pela própria Ucrânia ela é parte do território russo mas se você pegar um transporte em Moscou você sai do território russo para poder chegar lá então ela é facilmente desconectada da Rússia é uma posição de fragilidade extrema porque é um esclave é a Rússia chegou a construir uma ponte correndo desesperada em 2019 chama Ponte Crimeia de forma muito criativa ela cruza o Mar de Azov no norte do Mar Negro e no maior estreito que você tem do território da Crimeia e da Rússia mas é uma ponte enorme ela tem 16, 18 quilômetros em cima do mar são quatro faixas de carro duas de trem o que já garante algum abastecimento com mobilidade mas nem de longe é uma situação confortável ainda é um esclave se tiver que mandar trova se tiver que marchar se tiver que fazer abastecimento de emergência alguém joga um míssel nessa ponte acabou ele desconecta parte da federação russa que é a Crimeia do estado russo então é um motivo geopolítico de atenção outro motivo é a base naval de Sebastopol desde o século 18 a Rússia tem uma base na Crimeia que é a base de Sebastopol que é a única saída da marinha russa em águas quentes e águas que não congelam todo o resto do ano e elas saem pelo Mar Negro passa por Pósforo da Danelos passa pela Norquia a Turquia entra no Mediterrâneo e passa por Gibraltar e vai para o Atlântico é um longo caminho mas é uma maneira da Rússia atingir os oceanos toda a época do ano o que nenhum outro porto da Rússia tem então Sebastopol sempre foi de fundamental importância para a Rússia até na Guerra da Crimeia no século 19 quando a Rússia perde a Guerra da Crimeia o tratado de paz que a Rússia tem que se submeter é que ela não teria mais navios militares na base de Sebastopol ela é literalmente ela é capada ela é cortada militarmente naquela região então é uma região geoestratégica fundamental para a marinha russa não há nada parecido nos outros territórios russos de acesso ao mar como a base de Sebastopol para falar sobre o último ponto de atenção da Rússia na Ucrânia é sim a expansão da OTAN e aí merece uma digressão rápida quando acontece a reunificação alemã já em 89 em conversas do Estado da União Soviética e do Estado americano Estados Unidos os negociadores o negociador russo na verdade pede uma garantia de que a Alemanha unificada possa entrar na OTAN mas que termine aí que a OTAN não pegue os Estados que eram do Pacto de Varsóvia e há um acordo verbal há um acordo verbal sobre isso então o negociador americano falou claro pô deixa disso tá tranquilo e aí desde então a OTAN só se expandiu pra cima da Rússia teve várias ondas de expansão a gente tá na oitava onda de expansão da OTAN então desde 89 a gente teve a expansão de 90 99 2004 2009 2017 e 2020 quando entra a Macedônia do Norte é o último estado a entrar o que pega pra capar nessa expansão da OTAN na verdade é a expansão de 2004 que vai pegar a Bulgária vai pegar a Romênia logo ali no sul da Ucrânia vai pegar a Eslováca a Eslovênia e vai pegar os países bálticos que fazem fronteira com a Rússia vai pegar Estônia Letônia e Lituânia isso acendeu uma alerta pra Rússia porque historicamente sempre que chegaram perto da fronteira russa cruzaram então é justo a Rússia ter essa preocupação ninguém invade pelo norte da Rússia pelo polo norte ninguém invade pelo sul porque o Cáucaso é um deserto né o Kirguistão o Tocondelistão o Tajiquistão o próprio Afeganistão não só tem a cadeia de montanhas ali mas também é desértico é inóspito demais nunca houve uma invasão pelo sul da Rússia e do outro lado a leste da Rússia você tem aquele mar esdrúxulo no norte do Japão onde nem barco pesqueiro consegue viver frio de isolação tristeza e depressão também não dá para fazer nada tanto é assim que a guerra sino-russa vai acontecer no século XX o Império Russo fala não vamos ganhar fácil do Japão porque essa região é inóspita vamos mandar a nossa tecnologia superior e perdem exatamente por isso eles vão para a região inóspita e perdem para o Japão mas o grande calcanhar de Aquiles histórico da Rússia é exatamente a sua fronteira ocidental não a oriental mas a fronteira europeia a sua fronteira a oeste da Rússia em 2004 a OTAN chega na porta na fronteira da Rússia e desde então isso liga a diplomacia russa com essa expansão da OTAN o interessante é que mais ou menos anos 2000 2001 2002 logo depois do 11 de setembro a própria OTAN pensou em convidar a Rússia para fazer parte da aliança houve discussão interna da OTAN houve paper de pesquisador propondo isso é um tema que era recorrente lá pelos anos 2000 2002 contra o que o que a OTAN seria a OTAN seria uma aliança da Eurásia contra o terrorismo e ela fecharia ali o Afeganistão o Iraque por todos os lados não foi para frente a OTAN mesmo não se interessou pela candidatura russa a Rússia chegou a ser convidada para treinos em conjuntos ela é observadora em reuniões da OTAN mas ela nunca se tornou membro da OTAN e a situação veio degringolando há muito tempo se discute qual o papel hoje da OTAN a OTAN é uma aliança defensiva onde o ataque a um dos seus membros é um ataque a todos e agora a gente está na situação seguinte será que isso é verdade? será que se realmente a Rússia invadir a Estônia o contribuinte do Texas vai aceitar que ele vire um alvo numa guerra nuclear? acho que não e muita gente acha que não essa expansão da OTAN não foi natural ela foi realmente para cercar a Rússia e ela criou um problema estratégico para a própria organização que ela põe em cheque a segurança coletiva de seus membros e o Putin sabe disso e os europeus sabem disso por isso que ninguém está falando em guerra na verdade ninguém está falando em guerra a gente está falando de Sansões que vai ser muito feio não vou gostar olha que bobo o Putin ninguém briga com o Putin o Putin não é para ser brincado deixa ele sozinho mas ninguém fala em guerra porque é inviável a Macedônia do Norte a fronteira ali com a Grécia Bulgária Albânia se ela foi invadida pela Sérvia será que os franceses vão aceitar Paris ser um alvo nuclear porque a Macedônia do Norte é parte da OTAN não e é exatamente nessa desconfiança da OTAN primeiro que a OTAN vem pressionando sim ela vem descumprindo uma promessa verbal mas vem e vem cercando a Rússia vem e vem discutindo não só com a Ucrânia mas também com a Geórgia no sul da Rússia aumentando esse cercamento da Rússia claramente indicando que a Rússia está sendo contida pela OTAN então além de resposta a isso a Rússia sabe que se ela pressionar essa aliança não se sustenta na prática porque de novo quem é que vai proteger a Albânia se ela for invadida você vai aceitar Nova York ser alvo de bomba intercontinental russa porque a Albânia foi invadida não ela é um resquício ela não era mas ela se tornou a OTAN ela teve um período lá nos anos 2000 que ela podia ser algo mais mas ela voltou a ser presa à Guerra Fria não que não deve ser muita surpresa porque vocês já viram velhinho que está como presidente americano o Joe Biden o João Bidet aquele cavaleiro de 1340 anos só pode pensar na lógica da Guerra Fria a gente vai chegar lá eu vou falar vou chegar no Joe Biden mas é óbvio que a reação da OTAN a OTAN a presença da OTAN ali e essa OTAN fraca é um motivo de atenção da Rússia na OTAN Ucrânia nos arredores do seu território o que ela simboliza para os países que faziam parte da União Soviética qual é a representatividade que ela tem então para essa galera já que ela está tendo até mesmo dentro da sua constituição essa digamos assim esse intuito de fazer parte de um de um conglomerado ocidental as as ordens mundiais elas não acabam com alguém estando um dedo e acabou os processos históricos não se encerram né 100% numa data específica muito pelo contrário é existem vários esqueletos da Guerra Fria ainda hoje na política internacional acho que vale a gente falar um pouco sobre esses esqueletos do caso da Guerra Fria que eram territórios da União Soviética a gente tem Kaliningrado Kaliningrado a antiga Königsberg a antiga Prússia Oriental era território alemão que era um esclave da Alemanha lá dentro da Polônia que inclusive vai ser o motivo da Segunda Guerra Mundial é para anexar para ligar esse território ao território da Alemanha que Hitler invadiu a Polônia a ligação era essa ele tinha que proteger esse território da Alemanha que estava desconectado do território alemão o famoso corredor polonês tinha uma tripa de território polonês que separava a Prússia Oriental da Alemanha quando acaba a Segunda Guerra Mundial esse território já na realidade de Guerra Fria esse território ele é tomado pela União Soviética ele vira uma imensa base militar ele não é território da Polônia ele vira território da União Soviética ele é um esclave da União Soviética ele é um pedaço da União Soviética dentro da Polônia que ainda formalmente é independente embora esteja lá na esfera de influência da União Soviética quando acaba a União Soviética em 91 Kaliningrado não é parte da Polônia Kaliningrado ainda é parte da Rússia ainda é um esclave russo entre a Polônia e a Lituânia tem hoje uns 300 mil habitantes é relativamente grande 224 quilômetros quadrados está lá é um pedaço da Rússia longe da Rússia entre a Polônia e a Lituânia é tão complicado caso estratégico de Kaliningrado que a Lituânia e os outros países bálticos são membros da OTAN a única conexão física entre a Lituânia e outro estado da OTAN é com a Polônia e a faixa de fronteira entre a Polônia e a Lituânia é minúscula é minúscula é o chamado Suwalk Gap é o espaço de Suwalk espaço de Suwalk são 60 quilômetros de fronteira então é um problema estratégico para a OTAN os países bálticos não são muito bem conectados ao resto da aliança por causa de Kaliningrado então Kaliningrado é um problema pendente da Guerra Fria a gente olha para como é que a Rússia vai resolver o problema da Crimeia como é que vai se estabilizar a região da Ucrânia Oriental isso vai ensinar a gente como é que vai ficar esse território de Kaliningrado tem outros tem a Abkhazia Abkhazia é ali na Rússia com a Geórgia já teve a guerra de Abkhazia com os georgianos de 1992-93 então outra guerra em 2008 contra a Geórgia Abkhazia pedindo auxílio russo contra a Geórgia Abkhazia é um pedaço da União Soviética que estava dentro da Geórgia e funciona mais ou menos independente hoje ela não é parte da Federação Russa mas também devido a essa guerra não entrou como parte de fato da Geórgia ela é reconhecida por cinco estados Abkhazia pela Rússia a Venezuela a Nicarágua Nauru Síria e Vanuato só lá a Rússia de novo não é território russo mas lá a Rússia tem uma base militar desde a época da Guerra Fria é a sétima base militar tem 4.500 homens mais equipamento então é outra indefinição da Guerra Fria que a gente tem esqueleto geopolítico eu gosto de chamar tem outro da Ossétia do Sul que essa foi a guerra da Rússia e Geórgia há pouco tempo a gente tem a quarta base militar russa também a mesma lógica da Abkhazia houve uma guerra a Rússia interveio o território ficou livre de governo central mas não se tornou independente nem virou parte da Rússia e lá tem uma base militar russa é a quarta base militar 3.500 homens tem Nagorno-Karabakh um esclave no Azerbaijão teve agora em 2020 a guerra com a Armênia o Azerbaijão apoiado pela Turquia o Putin intervindo como negociador como botou de brumaça a russa para intervir também era um território soviético um esclave do Azerbaijão dentro da Armênia e lá se a Rússia resolveu com um tratado de paz muito pendenga muito frágil e ela sustenta esse cessar fogo com uma missão de paz então tem soldados russos lá e tem a Transnistria a Transnistria ou Transnistria ou Transnitra a Transnistria é uma faixa de fronteira da Moldávia com a Ucrânia ela é um território meio independente da Moldávia e ela é a Disney do estalinismo ela parou no tempo na década de 50 ainda tem aquela arquitetura estalinista ainda tem aquele culto ao comunismo estalinista ela ainda se vê como herdeira direta da tradição de Stalin na política e na prática é um país independente ela não declara independência ela não está sujeita ao governo central da Moldávia é exatamente na Transnistria agora que está acontecendo os exercícios militares do exército russo exatamente cercando a Ucrânia pelo sul da Ucrânia Belarus ao norte da Ucrânia está tendo exercício russo a Transnistria no sul da Ucrânia e a parte rebelde da Ucrânia oriental também tendo aí na fronteira a presença de treinos russos e existem essas pendências da Guerra Fria são questões territoriais que não são resolvidas o que você tem na Crimeia hoje? uma questão territorial não resolvida então conforme essa crise vai ser encaminhada essas outras regiões podem ter encaminhamentos diferentes Nagorno-Karabakh acabou de ter uma guerra a Abkhásia também teve guerra Ossétia do Sul teve uma grande guerra russa contra a GeoArg Transnistria não então essas pendências da Guerra Fria estão para ser resolvidas mas são instabilidades do sistema internacional conforme a gente vai resolver esse problema territorial da Ucrânia se tinha uma solução pacífica e tal etc é um bom sinal para essas outras pendências territoriais russas que datam da Guerra Fria além disso sobre consequências dos países em volta tem dois estados europeus que se mantém neutros na OTAN não vou nem falar da Suíça vou falar de estados mais pra cá a Suécia e a Finlândia se mantém neutras com a opção de se necessário elas entram e o acordo europeu o acordo da própria OTAN com a Suécia com a Finlândia é que se eles quiserem eles entram imediatamente mas eles escolhem ficar neutros para não ser exatamente uma provocação territorial à Rússia a Finlândia colada na fronteira russa já teve inclusive a guerra russa-finlandesa e a Suécia ali também do lado então se a Rússia se mostrar agressiva nos próximos meses pode sim forçar que a opinião pública da Suécia e da Finlândia force a entrada desses países na OTAN e aí você tem um agravamento considerável do cenário e aí sim a Rússia fica cercada tanto a Finlândia quanto a Suécia tem uma política assim não só de neutralidade contra a OTAN mas elas levam bem as provocações russas vou dar um exemplo aqui em 2014 quando eu estava em Estocolmo com o pesquisador convidado do CIPRE teve um escândalo nacional de que alguns barcos pesqueiros em Estocolmo tinham avistado um misterioso submarino que quando eles viram e tiraram foto submergiu e sumiu isso foi capa de jornal por muito tempo na Estocolmo e aí a marinha sueca falou olha não é nosso deve ser russo e aí virou uma grande questão tem submarino russo aqui na capital nas praias dentro da capital e ninguém está sabendo não é possível na imprensa americana talvez isso fosse uma grande crise de segurança agora a terceira guerra mundial isso foi tratado como uma piada na Suécia primeiro porque eles sempre estavam ali eles fazem isso há anos desde sei lá década de 30 40 eles fazem isso porque os fiordes de Estocolmo são um lugar de treino para manobra de submarino eles vão lá para treinar e aí claro não pode avisar a Suécia é a própria Suécia que a sua brinca com isso olha aí como decaiu o treino dos submarinos russos vejam só agora os nossos pescadores estão identificando os submarinos russos e ficou assim foi muito esvaziado o conflito agora mudando o quadro nada impede que a Suécia já há uma pressão na Suécia na verdade para que tanto na Suécia quanto na Finlândia para que eles virem membros da OTAN semana passada a primeira ministra da Finlândia Sandra Marim fez uma declaração para a imprensa uma conferência de imprensa dizendo que reafirma que a Finlândia não deve entrar na OTAN nos próximos anos nos próximos anos e aí vem o ponto mas que certamente o assunto cresceria nos próximos anos haveria um debate nacional essa tranquilidade desses países neutros que não fazem parte da OTAN pode facilmente ser revertido e aí sim a gente tem um quadro de agravamento estratégico claro do cenário europeu Quais movimentos sinalizaram um possível conflito entre essas duas nações porque a gente sabe sobre o movimento de tropas da Rússia na fronteira com a Ucrânia mas agora da parte ucraniana qual que foi a movimentação Bom primeiro eu falei da alteração da Constituição o fim do tratado de amizade da Ucrânia com a Rússia a mudança da Constituição para colocar como objetivo do Estado ucraniano entrar na OTAN e na União Europeia estar na Constituição isso degradou isso degradou o quadro mas eu acho que para a gente entender realmente a lógica desse escarcel que está sendo feito agora a gente tem que entender que tem um velhinho nos Estados Unidos muito fraquinho como presidente que não tem nada para oferecer na política interna nada só inflação e concentração de renda não tem nada a oferecer está indo agora para as eleições de meio de mandato sem nada para oferecer muito pelo contrário que passou por aquele vexame no Afeganistão que foi exposto como fraco na comunidade internacional o colapso da presença americana no Afeganistão é gravíssimo e a pedra cantada há muito tempo tem um documentário de 2010 chamado Restrepo que é o nome de um posto avançado americano no Afeganistão esse documentário concorreu até o Oscar não ganhou mas merecia qual a história desse documentário é um posto avançado que recebe ataque dia e noite dos afegãos e aí morre gente morre soldado morre oficial é um custo elevadíssimo manter aquela merda lá no meio do nada no meio do nada sem valor estratégico claro os próprios soldados começam a ter uma baixa moral começam a reclamar isso não faz sentido a gente está morrendo aqui para nada morre gente para a caceta depois morrer não sei quantas pessoas desativam esse posto avançado e a moral do filme é essa aí Afeganistão é isso é para nada a gente está morrendo para nada isso é confirmado com essa saída vexaminosa dos Estados Unidos no Afeganistão e veja não há uma grande agenda americana em política internacional então internamente o Biden não tem nada a oferecer e internacionalmente pior só vexame para oferecer além disso o primeiro ministro Boris Johnson o PJ também tem um processo semelhante o governo o governo que passou que se auto infligiu o Brexit que deixou a economia em caos que reacendeu antigos problemas de política internacional que tinham sido resolvidos pela União Europeia como por exemplo a Irlanda do Norte como agora simplesmente não tem uma perspectiva de melhora ou reposicionamento do Reino Unido no salário internacional e mais o Boris Johnson ele está sofrendo uma série de processos tem comitês investigativos no Boris Johnson mais de um mais de um processo de quebra do isolamento social pelo primeiro ministro e os outros ministros durante a pandemia faziam festinha faziam festinha no número 10 de Downing Street enquanto o recado é que todo mundo ficasse em casa e isso está pegando muito na opinião pública a gente está aqui com a Elizabeth II fazendo 70 anos de reinado isso está em segunda posição na imprensa britânica a primeira notícia o primeiro processo na imprensa é esse comportamento criminoso canalha primeiro ministro frente à pandemia então veja isso explica muita coisa esses dois líderes são os mais esganiçados com a Ucrânia eles precisam vender força você não vê isso em qualquer outra liderança mundial e esse estrionismo se explica pela fragilidade dos dois acho que é muito claro isso mas tem uma sequência de fatos também que é é um crescente para a situação que a gente está hoje em 2021 a Lituânia lá dos países bálticos membro da OTAN em novembro de 2021 a Lituânia aceita um escritório de Taiwan usando o nome de Taiwan que na verdade é uma embaixada de fato é uma embaixada isso tem pouquíssimos pouquíssimos países deixaram isso acontecer que é uma quebra da política de uma única China a China é cuidadosamente obsessiva para que ninguém reconheça Taiwan Taiwan é uma província rebelde chinesa que um dia não vai ser amanhã nem precisa ser a força mas um dia voltará ao seio do Estado Chinês como foi Hong Kong Macau então é ponto de honra da diplomacia chinesa o não reconhecimento de Taiwan e aí um Estado da OTAN minúsculo na Lituânia dá essa cutucada na China no mesmo mês de novembro a inteligência dos Estados Unidos faz os primeiros relatos de concentração de tropas russas na fronteira com a Ucrânia o que semana passada o presidente da Ucrânia vai falar ué, nada demais sempre teve não cruzaram a fronteira sempre teve movimentação na fronteira sempre teve treinamento russo que é onde eles treinam os rebeldes pombas é lá que eles treinam os rebeldes dessas regiões separatistas não é dentro do Donbass eles vão para a Rússia treinam dentro do território russo e depois voltam para lutar pela independência agora em janeiro de 2022 existe outra coisa estranha a tentativa de se fazer uma revolução colorida no Cazaquistão não é um modelo da primavera árabe das outras revoluções daquela época algo muito natural feito pelo Twitter por conta do aumento do preço da gasolina essa foi a causa e o governo do Cazaquistão ele aciona a organização do tratado de segurança coletiva que é a OTAN da Rússia e pede ajuda à OTAN um argumento de que está tendo causa interna a organização do tratado de segurança coletiva envolve Cazaquistão Kirguistão Tajiquistão Armênia Belarus e a Rússia e aí a Rússia que estava botando tropa na fronteira da Ucrânia segundo os Estados Unidos é obrigada a tirar a tropa para mandar para o Cazaquistão e em janeiro agora no final de janeiro os Estados Unidos mandam dois porta-aviões para patrulhar o Estreito de Taiwan o USS Carl Vinson e o USS Abraham Lincoln agora tem dois porta-aviões patrulhando a área de Taiwan qual o quadro que eu estou criando aqui estão cutucando a China e a Rússia não é surpresa que esteja aparecendo exatamente um entendimento que salma a futura aliança entre a China e a Rússia tanto a diplomacia chinesa quanto a diplomacia russa já falaram que vem nesses casos uma manobra para a política interna dos Estados Unidos e da OTAN no caso da Lituânia para projetar força para falar que eles estão fazendo que eles são ainda potências então a aproximação que o Putin acabou de ter com a China com os Estados mesmo a Rússia com a China está dentro dessa lógica por isso que a China também agora se pronunciou pela primeira vez contra a expansão da OTAN ela não falou a Ucrânia ela falou expansão da OTAN porque daqui a pouco também está na porta da China quem é o inimigo da OTAN essas perguntas devem ser respondidas e se evita falar disso obviamente estou falando dos Estados Unidos e Reino Unido em especial então obviamente dentro da OTAN tem outras cabeças tem outras forças especialmente a Rússia dialogando com a França e a Alemanha mostra um descompasso dentro da OTAN a União Europeia é o Conselho Europeu a França e a Alemanha estão em termos muito mais diplomáticos em diálogo com a Rússia do que os Estados Unidos e o Reino Unido desde 2014 existe um tipo de reunião tripartite entre Rússia França e Alemanha que é chamada de reunião formato Normandia que eles se encontraram na Normandia na celebração da libertação da Normandia e a reunião formato Normandia está ativo a Rússia está conversando com a França e com a Alemanha na tentativa de reformular a segurança da Europa basicamente a Rússia está falando vocês estão sendo enganados pelos Estados Unidos nós somos parceiros não está acontecendo nada eles estão gritando eles estão fazendo um atrito e a França não tem nada a ver com isso a França acabou de tomar uma porrada dos Estados Unidos eu falei que o governo Biden não tendo a oferecer um cenário internacional só desgraça uma das desgraças é a aliança Altius a Austrália é Australia UK US que forma o acrônimo AUCUS essa aliança que apareceu no governo Biden da Austrália com o Reino Unido e com os Estados Unidos é uma aliança militar inclusive com venda de submarino nuclear para a Austrália os Estados Unidos vão vender submarinos nucleares para a Austrália só que a Austrália já tinha um contrato de submarino nuclear com a França que tomou uma bolada nas costas e teve um prejuízo bilionário em euros que ninguém avisou ela que ela teria então a França não está alinhada nunca esteve a gente pode até dialogar tem uma longa história da França na OTAN mas recentemente a gente pode dizer com certeza que a França não está completamente alinhada com a segurança americana então é particularmente instrutivo a gente vê como é que o Sarkozy vem se aproximando do do Putin exatamente propondo uma revisão da segurança europeia e existe o medo de uma operação falsa flag e é isso é real o que é uma operação falsa flag você simula que aconteceu alguma coisa para você ir lá e responder então se tem o medo o medo francês é o medo europeu na verdade é visível de que os Estados Unidos façam uma operação falsa flag para dizer que olha aí a Rússia já invadiu e aí isso seja desculpa para um ataque em larga escala no oriente da Ucrânia então o falso flag é um medo real esses exercícios russos na Belarus na Romênia na Romênia não perdão na Transnistria e na Crimeia também podem ser uma fonte de falsos flag rapidamente esse exercício pode cruzar a fronteira e a Rússia vai dizer que não ela que foi atacada quando estava ali então tudo pode acontecer esse que é o ponto bem agora eu acho que uma coisa que é muito importante a gente falar porque o Brasil possui relações comerciais com vários países no mundo dentre eles a Rússia que faz parte do bloco econômico dos BRICS o governo brasileiro vê uma possibilidade de ampliação das relações comerciais entre as duas nações e aceitando o convite do presidente Vladimir Putin Bolsonaro tem uma viagem oficial programada para meados de fevereiro e na data de gravação desse podcast a viagem ainda estava de pé e nenhum conflito armado estourou quero deixar bem claro então a pergunta que eu queria te fazer é quais as consequências dessa visita para o Brasil e aqui pensando claro os seus outros parceiros comerciais e demais nações com acordos políticos com a gente antes de qualquer coisa é bom deixar clara a dimensão do comércio exterior brasileiro de todo o comércio global o Brasil tem só 1.6% então essa história de que a gente comercializa com todo mundo é muito 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 pouco né e vamos ver nossos parceiros comerciais nesse caso em específico a OMC aponta que o nosso comércio internacional resulta em apenas 14.6% do PIB então do nosso produto interno bruto só 14.6% do produto interno bruto é do comércio internacional é muito pouco a Argentina por exemplo tem 15.7% do seu PIB baseado no seu comércio internacional a Rússia Austrália que tem PIBs compatíveis com o Brasil o tamanho do PIB russo e australiano é compatível com o Brasil tem 24.6% na Rússia e 21.8% na Austrália então o Brasil tem muito pouco comércio internacional muito pouquinho muito pouquinho acho que dito isso que a gente engaja pouco de qualquer maneira que você aferir a gente engaja pouco no comércio mundial acho que fica é interessante observar como a gente engaja com a Rússia a relação comercial Brasil com a Rússia é o Brasil exporta para a Rússia 1 bilhão e meio 1 bilhão e 600 milhões de dólares de novo é pouco é muito pouco é muito pouco o Brasil exporta basicamente cereais e carne para a Rússia que é a nossa pauta de exportação e aí veja só o Brasil importa da Rússia 5 bilhões e 700 milhões de dólares então o Brasil exporta para a Rússia 1.6 e importa da Rússia 5.7 sendo que o principal produto que ele compra da Rússia 3 bilhões e meio são dados do ano passado 2021 são fertilizantes para o agronegócio o Brasil não está entre os 10 principais parceiros da Rússia o Brasil é insignificante não só para o comércio internacional como um todo mas para as exportações russas também isso na Rússia na Ucrânia mais insignificante ainda o Brasil exporta para a Ucrânia dados do ano passado 227 milhões de dólares e importa 221 milhões então uma balança comercial mais econômica do que no caso russo a gente importa da Ucrânia basicamente ferro e aço então também são produtos de valor agregado maior que simplesmente cereais que a gente exporta para a Ucrânia então o Brasil no comércio o Brasil tem muito pouco comércio com todo o mundo mas tem mais comércio com a Rússia que com a Ucrânia e é de particular atenção que a gente importa muito a gente importa muito fertilizantes da Rússia por que isso é interessante? porque o Brasil essa visita do Bolsonaro ela está sem agenda que é muito interessante porque chefes de Estado não se visitam só para tomar um chá geralmente é para firmar acordo é a etapa final de um processo diplomático para negociar alguma coisa eles fecham acordo assinam um tratado fazem alguma coisa a gente não tem informação de nenhuma de nenhum acordo que vai ser assinado e nem de nenhuma pauta que vai ser negociada com o Putin a BBC Brasil consultando fontes que pediram para não ser identificadas do Itamaraty disse que o Itamaraty extra oficialmente para a BBC disse que o Brasil não tem agenda o Bolsonaro não tem uma agenda oficial com o Putin mas o Bolsonaro participará de um evento empresarial em Moscou no qual ele defenderá a manutenção das exportações de fertilizantes russos para o Brasil não é nem aumentar não é nem aumentar ele vai conversar com os caras que exportam fertilizantes para o Brasil dizendo olha está ótimo vamos continuar assim essa é a agenda essa é uma agenda insignificante para a diplomacia nem o primeiro secretário do embaixador brasileiro em Moscou teria essa agenda não é nada não é nada tá então é muito estranho esse tipo de de viagem por isso que todo mundo vem dizendo que é uma imagem para mostrar que o Brasil não está isolado que o Brasil dialoga com muitos líderes olha aí o Bolsonaro ele não é recebido pelo Macron mas o Putin vai receber o que veja o Brasil tem direito de contactar qualquer estado do que ele queira o Brasil estou longe de falar aqui que o Brasil não pode ir para a Rússia não vai para a Rússia vai para a Rússia para quê? vai fazer o que na Rússia? vai comprar matrioshka? vai beber vodka? e não tenha vai comer estrogonofe? essa falta de agenda mostra que essa viagem é só uma propaganda interna para o público brasileiro porque ninguém recebe do Bolsonaro esse que é o fato então é uma tentativa de quebrar o isolamento diplomático do Brasil com uma diplomacia presidencial o Brasil ele dialoga muito bem com a Rússia historicamente a gente tem os BRICS desde 2006 qual a ideia dos BRICS? são que os países de poder ascendente com grandes territórios com grande população com grande economia com grande crescimento possam ter um diálogo conjunto para poder garantir uma ordem mundial que não seja disruptiva que acabou a época da breve onipotência americana de que havia aquele breve período entre o fim da União Soviética e ali sendo muito generoso até a invasão do Iraque em 2004 não temos mais uma superpotência no mundo um policial do planeta então essas novas potências que estão ganhando espaço cada vez maior e importância cada vez maior no cenário internacional era justo e compreensível que elas dialogassem entre si para fazer um plano coeso de ascensão é isso que é os BRICS e aí o Brasil se aproxima da Rússia em 2006 dentro dos BRICS partir dos BRICS e faz isso muito bem mas isso foi em outro momento de política externa onde o Brasil era uma potência e ascensão agora o Brasil não é bem uma potência e ascensão o que se reflete inclusive como é que a gente lida com os BRICS o Brasil ignorou os BRICS nos últimos anos eu não estou falando só do governo Bolsonaro você é justo do segundo governo Dilma passando pelo governo Temer e o governo Bolsonaro a diplomacia brasileira ficou em segundo plano na melhor das hipóteses ficou em segundo plano e esses fóruns multilaterais como os BRICS perderam enormemente importância na diplomacia brasileira a gente teve aqui a reunião dos BRICS ano passado nem teve nota na imprensa o Brasil falou platitudes falou uma coisa boba Bolsonaro falou e pronto não teve nenhum acordo novo não teve nada relevante e agora essa visita aí deixar claro aqui não é só o Bolsonaro que visita o Putin o Putin não está isolado o Macron neste momento que gravamos está em visita em Moscou está dialogando com o Putin mas também semana passada o Alberto Fernandes da Argentina visitou o Macron se a Argentina pode ir por que o Brasil não pode? pode mas a Argentina foi com uma agenda de aproximação com a Rússia o Alberto Fernandes foi pedir apoio russo para que a Argentina entre nos BRICS isso é fantástico porque aí você observa o caos da política externa brasileira nosso maior parceiro comercial nossos irmãos nossos vizinhos membros fundadores do Mercosul para pedir para entrar nos BRICS eles não pedem para a gente eles vão lá na Rússia e o Brasil não fala nada não se posicionou ninguém perguntou a posição do Brasil e o Brasil também não externou nenhuma posição moral da história nesse caso do Brasil com a Rússia não é uma aproximação temerária tipo nossa vai se envolver com o Putin talvez seja propaganda americana mas não há uma agenda podia ser útil essa aproximação com a Rússia seja dentro dos BRICS ou que seja numa relação bilateral não há nada disso aí é só um show para o público interno é para mostrar claramente pela falta de agenda que o Brasil não está tão isolado assim e de fato está se acontecer o pior na Ucrânia se acontecer uma série de sanções contra a Rússia vai ficar claro que o Brasil está isolado porque o Brasil foi lá então isso pode aumentar o isolamento do Brasil é um cálculo de risco político imenso que eu não sei como estão deixando não sei como o quadro técnico do Itamaraty está deixando o presidente fazer é uma aposta muito alta no final pode ser uma aposta muito alta a gente como historiador não fazemos previsão né porque astrologia está aí para isso para provar que não funciona mas às vezes a gente dá um pitaco ou outro sobre algum assunto né e tendo em vista então esses acontecimentos como é que você vê o desenrolar desse conflito bom primeiro ninguém vai tirar a população étnica russa do oriente da Ucrânia se isso acontecer é só para isso acontecer a limpeza étnica é genocídio então não é possível que esteja na agenda né o que eu acho que a gente tem aqui é eu não estou falando como historiador né eu estou falando como analista de segurança internacional eu vou trocar o chapéu aqui vou tomar uma outra posição acadêmica que eu acho que já se mostra como resultado disso aí tudo primeiro é evidente decadência do Reino Unido na política internacional né a gente pode traçar aqui que desde 56 com a crise de Suez o Reino Unido ainda quer se mostrar uma potência se mostrar como um player internacional e não consegue mas agora está escraxado né ele é é um zero à esquerda nesse processo todo a ministra de relações exteriores do Reino Unido a Liz Tuss disse numa entrevista para a BBC que estava aspas enviando ajuda e suprimentos para nossos aliados no Báltico através do Mar Negro e ela foi zoada pelo porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Rússia que teve que apontar aspas as nações Bálticas na Estônia Letônia e Lituânia se encontram no Mar Báltico e não no Mar Negro que está a centenas de milhas ao sul os países Bálticos são chamados assim exatamente porque estão localizados na costa do Mar Báltico e aí vem o Creme de la Creme Senhora Trousse seu conhecimento de história não é nada perto do seu conhecimento em geografia ele segue isso foi postado no Facebook do porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Rússia ele termina se alguém precisa ser salvo de alguma coisa é o mundo da ignorância e estupidez dos políticos britânicos então veja o que a gente está vendo aqui é o fim da história do Brexit é uma debacle é uma implosão do Reino Unido como um player da política internacional está evidente isso essa troca de ofensas entre os Ministérios de Relações Exteriores do Reino Unido e da Rússia é engraçado é brincadeira é provocação está dentro do jogo da diplomacia está a diplomacia também é provocação mas evidencia sim uma participação muito menor do Reino Unido no cenário de segurança planetária e europeu quem está resolvendo essa crise nesse momento é a França e a Alemanha na reunião tripartite da Moderno-Normandia com a Rússia e estão redesenhando a questão da segurança europeia talvez essa seja a maior uma das principais os principais resultados disso aí a gente já vem a gente já vinha observando nos últimos 20 anos uma paralaxe europeia a OTAN que é um dispositivo americano da Guerra Fria junto com a União Europeia junto com a iniciativa europeia de defesa já há algum tempo a União Europeia especialmente a França e a Alemanha vem indicando que talvez fosse a hora desse arranjo de segurança com os americanos ser substituído por um arranjo europeu e isso pode estar acontecendo nesse momento não só porque a França acabou de levar uma cacetada nos Estados Unidos com a Aliança com a Austrália Reino Unido e Estados Unidos como claramente o mais agressivo nessa negociação são os Estados Unidos para atender seu público interno lá o velhinho quer mostrar que é potente depois do Afeganistão então talvez seja um momento de realmente a gente estar observando a criação de uma estrutura de segurança europeia pós-OTAN ou que mude a OTAN a OTAN também pode ser mudada por dentro outro efeito que a gente já vem observando e só vai se desenvolver é a aproximação o alinhamento da Rússia com a China agora no dia 4 de fevereiro o Putin foi na abertura dos Jogos de Inverno em Pequim e fez uma declaração conjunta com a China de oposição à expansão dos Estados Unidos perdão dos Estados Unidos da OTAN e mais ambos aspas chamam a OTAN a abandonar suas posições da Guerra Fria tem muita gente falando da Nova Guerra Fria porcaria nenhuma a Guerra Fria é marcada essencialmente entre dois modelos de vida de organização política e social não é isso que a gente está vendo a gente está vendo aqui é o de sempre potências se atritando pela ampliação de seus interesses é o jogo de sempre na política internacional não há nada de diferente a China não se opõe aos Estados Unidos e a Rússia não é o inverso da sociedade americana então não tem nada de Guerra Fria isso mais ainda a China o grande novo player internacional o grande novo ator internacional tem uma relação de codependência com os Estados Unidos ela não é uma potência separada como a União Soviética era para onde vão as exportações da China para os Estados Unidos onde é feito o seu iPhone na China não dá para simplesmente fazer um bloqueio naval a China se os Estados Unidos fizeram um bloqueio naval a China quem vai falir é os Estados Unidos quem tem mais dólar no mundo em reserva a China se a China quiser ela joga ela inunda o mercado com mais de um trilhão de dólares e derruba o preço do dólar para valer igual capim pronto é uma bomba se chama de bomba financeira isso é uma relação simbiótica que não tem nada de oposição ideológica como tinha na Guerra Fria mas o que a gente está vendo é sim uma aproximação quase forçada dos interesses russos com os interesses chineses depois dessa declaração no dia 4 de fevereiro ontem ou hoje já saiu um novo acordo que está em desenvolvimento da Rússia e da China para a cooperação numa base lunar o que parece codificação científica mas a gente esquece que ambos são potências espaciais a gente já tem uma estação espacial chinesa em órbita que só vai se expandir a estação espacial internacional a ISIS ela vai ser desativada daqui a 10 anos o que vai ficar no lugar da estação espacial internacional pode ser uma estação chinesa russa onde estão alguns pontos fundamentais de desenvolvimento tecnológico hoje na China nem mais nos Estados Unidos então a gente pode estar vendo essa aliança essa aproximação forçada da China com a Rússia se tornar cada vez mais sólida em oposição a uns Estados Unidos que já não é uma superpotência há muito tempo é só mais uma potência e ainda quer se vender internamente como o principal estado do planeta e não é não tem mais capacidade de mandar na política internacional como já mandou na década de 90 mais uma coisa é a China tem um grande projeto de integração da Eurásia que é a nova rota da China é chamada Belt and Road Initiative ela vai ela está planejando uma série de ligações rodoviárias ferroviárias e navais que vai conectar Lisboa a Pequim por dentro da Europa cruzando toda a Eurásia e também maritimamente então escoamento de energia gasoduto ferrovia tudo é um imenso projeto de infraestrutura que está sendo planejado já há algum tempo pela China e vem sendo já implementado essa construção de uma infraestrutura consolidada que integre a Eurásia toda para a China ok mas que integre a Eurásia toda se está se designando um novo mundo para a Eurásia e o desenrolar dessa situação toda pode ser que a aproximação da Rússia com a China auxilie a transição para essa nova etapa da política internacional de a construção de uma Eurásia unificada na infraestrutura unificada já está acontecendo pode ser que isso só se intensifique isso fica muito claro porque uma das coisas que o Putin foi fazer quando encontrou um Xi Jinping em Pequim no dia 4 de fevereiro não foi só falar da OTAN eles também fecharam a construção de um gasoduto gigantesco entre a Rússia e a China que vai chamar poder da Sibéria e vai ajudar aquilo que eu falei antes lá atrás que a relação de dependência no gás é a Alemanha precisa comprar da Rússia mas a Rússia também precisa vender para a Alemanha se agora a Rússia pode vender para a China tchau Alemanha se esvazia o problema do ponto de vista russo alguns autores mais marxistas mais preocupados com a economia mais preocupados com motivos econômicos estão começando a apontar que talvez uma das justificativas do Biden ter essa postura agressiva é que não vamos esquecer a Rússia é o principal exportador de gás do mundo mas o segundo é os Estados Unidos e os Estados Unidos não tem para onde vender gás talvez ele possa vender gás para a Alemanha é que é uma merda vender gás dos Estados Unidos para a Alemanha é que não tem como fazer gasoduto você tem que botar em navio botar ali com efeito o gás botar em navio os tanques e gotejar na Alemanha mas pode ser tem gente falando em 10% do consumo alemão pode ser transferido para o mercado americano então esse é um caso de estratégia econômica global que também pode estar se redesenhando que é muito interessante tem que ser sublinhado esse gasoduto que a Rússia acertou com a China o poder da Sibéria não vai ser vendido o gás em dólar ele vai ser vendido em Nilo que vai blindar o preço dessa commodity do dólar que vai separar ainda mais a influência americana desse mundo que está sendo criado a situação não está boa para o velhinho Biden para terminar deixa eu só falar de uma última consequência como é que está o Brasil nessas consequências como é que está o Brasil nessa confusão falei que o Brasil se absteve de condenar a Ucrânia a entrar para a Federação Russa mas não vamos esquecer que o Brasil tem uma imensa população ucraniana tem uma estimativa de mais de um milhão de comunidade ucraniana no Brasil de várias levas de imigração imigrantes que em sua maior parte vieram da parte ocidental da Ucrânia da parte não-russa da parte ucraniana mesmo da Galícia em especial essa comunidade ucraniana no Brasil ela vem se posicionando contra a Rússia e vem exigindo um posicionamento brasileiro que a diplomacia brasileira seja mais assertiva na defesa da Ucrânia a representação centro representação central ucraniano-brasileira que é uma entidade que pega os descendentes ucranianos no Brasil não só está em campanha pública na internet cobrando da diplomacia brasileira uma posição melhor com a Ucrânia como está pedindo para os descendentes ucranianos mandarem cartas para a Comissão de Relações Exteriores Defesa Nacional da Câmara exigindo que a diplomacia brasileira altere a sua posição distante do conflito e isso é voto um milhão de habitantes é considerável se alguém está procurando voto está desesperado para voto um milhão atender um milhão de pessoas pode ser interessante então talvez a diplomacia brasileira se altere até por conta dessa pressão interna é aquele negócio né mandarim is the new english isso aí e agora que a gente está chegando ao final do nosso episódio eu queria te pedir algumas indicações de referência para aquela galera que se interessou sobre o assunto e deseja saber um pouco mais aqui pode ser livro artigo filme vídeo enfim a vontade o jornalismo brasileiro é um caso muito sério eu falo isso sempre que eu posso vou falar aqui a cobertura internacional nos jornais brasileiros elas são matérias compradas de agências internacionais ou são compradas do Washington Post e do New York Times é isso a gente não tem cobertura própria isso é muito muito ruim para vocês terem uma ideia disso desde que o Putin chegou ao poder já há 60 mil anos todo final de ano em dezembro ele faz uma conferência de imprensa ele vai até uma grande sala do Kremlin onde está a imprensa internacional e abre para a pergunta e fica lá um tempão todo ano ele fez isso adivinha quantas vezes houve um repórter brasileiro nessas conferências de imprensa zero nenhuma nenhuma isso dificulta a gente entender as coisas a gente não tem uma visão própria a gente tem a visão da imprensa americana que tem seus interesses tem suas análises que é justo que eles tenham nos interesses deles mas que nem sempre vai ser os nossos e a gente deveria ter capacidade de interpretar o mundo por nós mesmos então a imprensa nacional é muito ruim nesse sentido para completar o mercado editorial brasileiro é outra porcaria ele não publica os principais livros acadêmicos ou quando publica demora 5, 10 anos e quando publica ainda depois de 5, 10 anos ainda tem a pachorra de traduzir muito mal porque não é comum tradutores brasileiros terem uma assessoria técnica na área do texto que eles estão traduzindo então a versão sempre é complicada sempre é truncada é difícil você ter traduções muito boas técnicas acadêmicas no Brasil dessa forma tudo que é de qualidade de política internacional de eventos correntes ficam lá fora a gente não a gente vive numa bolha o que dialoga muito de nós sermos imperialistas se olhar para a gente mesmo a gente não olha nem para os nossos vizinhos o que fará para a Ucrânia para a Rússia de maneira apropriada mas ainda assim eu recomendo algumas coisas para o caso específico aqui do episódio de hoje eu recomendo a agência Sputnik Brasil a Sputnik ela é uma agência de notícia que é operada pela estatal russa então é pura propaganda russa mas pelo menos ela tem outras visões que não vão estar nos jornais brasileiros e se tem mentira no New York Times também vai ter no Sputnik e vice-versa a questão aqui não é uma verdade é importante ver outras versões o Sputnik Brasil é em português a RT.com não a outra agência russa ela não tem em português mas o Sputnik tem então eu recomendo o Sputnik Brasil da mesma forma eu recomendo o Le Monde Diplomatique o Le Monde é o principal jornal francês ele há muito tempo ele tem uma revista que é o Le Monde Diplomatique que é onde é discutido por acadêmicos questões de política internacional economia por aí vai é uma revista acadêmica mas para o grande público então os artigos por exemplo são muito legíveis e no final tem bibliografia então é uma coisa mais séria e o Le Monde Diplomatique ele tem uma edição no Brasil desde 2007 se não me engano e é muito bom os artigos que tem lá não são só os artigos franceses tem muito artigo acadêmico brasileiro e tem muita discussão sobre política internacional a partir do interesse brasileiro lá então de imprensa eu recomendo o Sputnik e o Le Monde Diplomatique Brasil tem também o Petit Jornal Petit Jornal é um podcast também tem o canal do Youtube é do Tanguy Bagdadi e do Daniel Souza eles foram colegas meus no curso Clio no Rio que era tinha uma pós-graduação era um curso para preparar para o concurso do Instituto Rio Branco e depois foi feito uma pós-graduação dentro desse mesmo de uma instituição eu participei da pós-graduação eu dei aula com eles eu conheço os caras eles são muito bons e conseguem ler outras coisas que vão estar na imprensa brasileira para poder trazer para a galera e fazem isso de uma maneira muito boa muito informal no podcast deles e no Youtube então o Petit Jornal é uma boa e uma coisa mais acadêmica para quem quer uma a produção científica brasileira de conhecimento nessa área tem duas revistas científicas que são inevitáveis tem a Austral a Austral é a revista brasileira de estratégia e relações internacionais do núcleo de estratégia de RI na Universidade Federal do Rio Grande do Sul ela tem 10 anos ela é famosa pela qualidade dos artigos que ela tem ela é muito citada e tem essas análises agora feitas por acadêmicos que eu estou aqui mostrando para vocês uma outra revista acadêmica que também trata de política internacional que a gente produz conhecimento veja não chega na imprensa que a gente está comprando matéria do New York Times e quando vai um cara na televisão às vezes ele está lendo a matéria do The Economist como eu já vi isso acontecer e dali é o gráfico errado do The Economist aí é difícil mas a gente tem produção acadêmica no Brasil nessa área que vale a pena ser conhecido então tem a Austral da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem a Revista Brasileira de Política Internacional da UNB a Revista Brasileira de Política Internacional tem 64 anos ela é um marco nessa área no Brasil então ela é obrigação eu passar para quem está interessado então tem a imprensa tem a imprensa estatal russa tem a francesa tem um podcast com um canal no YouTube e tem lá duas revistas acadêmicas só recomendo o seguinte o mundo não está descrito nas matérias compradas pela Folha do Brasiliense Correio Brasiliense Estadão a gente só vê a visão americana e isso é muito ruim muito ruim a gente já toma o Pucci como grande vilão olha aí o Pucci aprontando de novo filha da mãe não é não é assim a realidade é um pouco mais complicada que essa historinha de cowboy do bonzinho versus o mauzinho essa história para boi dormir para criança que os Estados Unidos sempre tentam montar nas suas narrativas então é isso mas Marcelo eu agradeço muito por estar aqui novamente e também eu já deixo um convite para futuras conversas o prazer é completamente meu em poder conversar um pouco sobre assuntos que são realmente complexos que envolve história economia relações internacionais política internacional direito internacional público o que eu acho muito maneiro a minha formação acadêmica foi por aí nessas complexidades é aí que eu atuo mesmo e é isso que eu acho legal eu espero que a gente possa voltar para conversar não sobre esse problema em específico que já está até estabilizando mas outros problemas que certamente vão aparecer que é essa que é a graça de estar vivo tem sempre uma merda nova no cenário internacional maravilhoso e ouvinte se você gostou do episódio de hoje não deixe de compartilhar com seus amigos e nas redes sociais porque isso realmente ajuda demais não esquece de seguir a gente pelo arroba humanas cult no instagram facebook e twitter nosso contato e o pix é o e-mail humanas cult arroba gmail.com confere na descrição que está bem caprichado muito obrigado por nos ouvir até aqui e até a próxima não 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 Obrigado.